Música Você é a Sintretanews, então vamos direto para as notícias! O youtuber Bob Nunes tweetou A Jout Jout lançou um livro, realmente é a banalização da literatura brasileira Já não bastava Kéfera e Vitube Meu Deus, onde vamos parar? Enquanto isso... O homem cai com tocha olímpica no Recife O ex-nadador e técnico de natação Nikita levou um tombo durante o percurso com a tocha olímpica no Recife Nikita tropeçou em um buraco na via e se desequilibrou, caindo com a tocha Na mesma hora, o treinador se levantou com a ajuda dos guardiões da tocha E, sem deixar a tocha se apagar, seguiu o percurso Confira Porra, tocha! Ei, velho, quem é tu, hein? E também é notícia! O blogueiro Bluezão voltou a ter problemas com internautas que perturbam o celular Um fã pichou a casa dele e postou as fotos no Facebook Bluezão também disse que descobriu que esse fã é barra pesada Os seguidores de Bluezão estão agora preocupados com a segurança do youtuber E também é notícia! Um youtuber skatista perseguiu e capturou um ladrão que tentava fugir Após roubar o celular de uma senhora em Belo Horizonte Confira um trecho O mano roubou, o mano roubou Olha ele ali correndo Vai pegar o busão O rapaz, devolve o balão do carro Vamos aí, ó Em seguida, o ladrão quase foi atropelado ao tentar fugir O link do vídeo completo está na descrição Então é isso, galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou, não se esqueça de se inscrever E até a próxima! Tchau, tchau, tchau